Meus irmãos, graças a Deus, que a graça do nosso Deus esteja aí com você, onde quer que você esteja. Eu gostaria de estar aqui compartilhando rapidamente cinco características de um profeta de Deus. Em primeiro lugar, profetas são reclusos e discretos. Segundo Reis 4, 25, a Bíblia diz que o filho da mulher sunamita, ele morre, agora ela se apronta, ela vai em direção, ela vai rumo ao profeta Eliseu. Onde o profeta Eliseu está? No Monte Carmelo. Possivelmente fazendo o que? Possivelmente ele estivesse ali numa comunhão, possivelmente ele estivesse ali separado para Deus, possivelmente ele estivesse ali entrelaçado a Deus, porque profetas são reclusos, eles são discretos, profetas não gostam de muvuca, profetas não gostam de aglomerações, profetas eles gostam de ficar separados para Deus, porque eles necessitam de ter intimidade com Deus. Então em primeiro lugar, profetas são reclusos e discretos. Segundo, profetas ouvem mais do que falam. Jeremias capítulo 1, 4, 19, a Bíblia diz que quando Deus vem ao profeta Jeremias, Deus fala, 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 Jeremias, ouve, ouve, ouve. Geralmente profetas falam pouco, eles ouvem muito, eles são muito observadores, os profetas têm suas visões ampliadas, eles chegam em uma ambiência, eles conseguem captar toda a ambiência, por quê? Porque eles são pessoas muito observadoras. Então, segundo, profetas ouvem mais do que falam. Profetas não gostam de ficar falando muito não, irmãos. Terceiro, profetas não se vingam. Romanos 12, 19, a Bíblia diz assim, Deus fala o seguinte, para que nós não venhamos a nos vingar, mas Ele diz o seguinte, a mim pertence a vingança, eu a retribuirei. A Bíblia vai dizer que certa vez Jesus, Ele iria para Jerusalém, estava chegando perto da ascensão dEle, então Ele tinha que passar dentro da aldeia dos samaritanos. Então Ele envia Tiago e João para anteceder a sua passagem, para preparar o lugar ali para Ele, pousada. E quando João e Tiago chegam ali, eles não recebem, os samaritanos não recebem Jesus. Então João e Tiago diz o seguinte, Mestre, quer que mandemos descer fogo dos altos céus? Jesus vira para ele e diz o seguinte, de qual espírito sois? De que espírito sois? Eu não vim destruir as almas, eu vim para salvá-las. Então terceiro, profetas não se vingam. Quarto, profetas não amaldiçoam. Mateus 5, 44, Jesus vai dizer o quê? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque profetas não amaldiçoam. A Bíblia diz assim, Bem dizei os que vos maldizem. Bem dizei os que vos maldizem. Então aquele que fala mal de mim, a Bíblia me instrui a falar bem dele. É a Bíblia, irmão. É a Bíblia, minha irmã, que diz isso. Quinto e último lugar, profetas não são avarentos ou interesseiros. Segundo o rei 5, 15 e 16. A Bíblia vai dizer que o comandante do exército da Síria, o comandante Namã, ele é curado de uma lepra. Ele vem e oferece presentes ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele não recebe, ele não quer. Ele fala, não vou querer nada. Em Gênesis 14, 22, 23, Abraão também é outro exemplo de um grande profeta de Deus. A Bíblia diz que quando houve aquela guerra entre os 5 reis contra os 4 reis, que Abraão vai lá e recupera os dispósitos e entrega para o rei de Sodoma, o rei oferece para ele tudo, ele só quer as pessoas, mas Abraão diz o que? Abraão diz, eu levantei as minhas mãos para o Senhor, possuidor dos céus e da terra. Nada tomarei de ti, para que no dia de amanhã você não diga, eu enriqueci Abraão. Então, profetas não são avarentos e nem interesseiros ou interesseiros. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que ela te edifique aonde quer que você esteja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?